O evento Projeto X vem trazer a toda a região nordeste do Rio Grande do Sul um conceito diferente de festas e eventos. Nessa terceira edição, nós estamos trazendo aqui no Shopping Market Center uma grande e mega infraestrutura até não nunca oferecida na região de Caxias do Sul. Cara, isso aqui tá foda, hoje tá foda, cara. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir. Vai vir. Tchau, tchau. Estou muito feliz de estar aqui, tocando essa balada maravilhosa, Projeto X, beijo remixado para todo mundo. Ter a oportunidade de tocar nessa baita festa, uma baita estrutura, muito obrigado mesmo. Só vem o Projeto! Uhul, caralho, obrigado galera, show incrível aqui com vocês, galera sinistra, muito obrigado a galera aqui do Projeto X, vocês são fodas, obrigado, espero a próxima vez, valeu! Fala galera, Projeto X, vamos que vamos! E aí E aí Salve, salve galera de Caxias A gente tá muito feliz de estar aqui no Projeto X Que pô, é um projeto muito bem sucedido Que a família Bonato fez aí com todo o amor pra galera E realmente, a galera que apareceu ainda nesse frio ainda De 4, 3 graus que tá aqui em Caxias Pô, muita sorte pra esse projeto Que a gente consiga voltar nas próximas edições Tamo junto sempre, é isso aí Valeu Projeto X Agora que estou, tenho o que me esconder O amor quer me matar e que eu vai me prender Eu tenho aquele estilo que te deixa preocupado É voado, desmejado na bag boca Mas não vem me dizer o que é melhor pra mim A vida vai mostrando e sempre foi assim Da escola fugido, na rua fomei Pronto pra te fazer com a malícia que eu herdei O que ela quer? Que eu deixe tua filha em paz O que ela quer? Que você não me procure mais Eu não tenho classe, eu não sou ninguém Eu não tenho herança que te contem Mas eu sou quem te faz tão bem Porque ela quer Que-que-queiga, que-queiga, que-queiga o que quiser Porque ela quer Que-que-queiga, que-queiga, que-queiga o que dar e virar Um, dois, três Valeu Pachiga! Valeu! E aí, E aí!!! E aí, E aí!!! E aí, E aí!!! Não, não, não. Incluso ao meu Lá no camarote os cara tá tirando onda Tô jogando nota de cenho, whisky, chadon na banca Elas tá chafada e desce com o dedo na boca Olha as patricias dando um ollie pros vida louca Eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat Serious is DJ, he was like, kicking off I don't know what he was doing, but it was sick, man He was kinda like, shadow meets, like I don't know what he was doing, but it was sick, man I don't know what he was doing, but it was sick, man Three, two, one, go! Three, two, one, go! Um, 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 uh, um, 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 uh, um, 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 um Obrigado.